Tô de namoro com a moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos, mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom, mas mede medo, não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta, sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para o capricho pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos, nasce os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura, porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar os seus carinhos, viver sozinho a gente desacorçoa E o gaúcho sem mulher não vale nada, é que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrariar meus parentes, aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa